Olá, eu sou a Tijuca, também conhecido como PIT aqui na abreviação e vamos fazer aqui o nosso tour, tá? Começando entrando aqui, aqui a gente já vai dar umas dicas de como é que se, o que que tem de trilha aqui, é claro onde o Google libera aqui, no caminho, né? Então a gente tem essa aqui, é uma trilha que ela vai, deixa eu jogar um pouco pra cá pra gente voltar aqui, aqui já é a primeira trilha que ela sai tanto na cascatinha, como também o mirante da cascatinha e também a gente consegue fazer um passeio pra chegar lá em cima, entendeu? Essa é uma trilha identificada no começo, e aí vamos seguindo, quem não conhece, nunca passou pelo Parque Nacional da Tijuca, é um bom início aí. Só tem que esperar de vez em quando que o streaming dá umas travadas, e aí eu tenho que dar uma segurada pra ver, pra ver que ela tá carregando. Estamos online, uma ferramenta do Google, aqui tem uma nascente zinco, que o pessoal para aqui até pra beber uma água. Infelizmente o que eu percebi aqui, é que o dia que filmaram no Google Street, aqui também tem uma descida, ó, bem perto da cascatinha, onde o pessoal tem tomado banho e tá até liberado. Infelizmente o Google não liberou aqui, o legal, né, é que no celular você consegue acessar até lá, não sei qual a diferença. Então a gente vai chegar aqui agora pertinho da cascatinha, essa aqui é a cascatinha Taunai, se você olhar, a água tá bem fraca, eu tenho vídeo de água bem mais forte, tá? Aqui embaixo é onde é que o pessoal toma banho, olha aí que legal, inclusive o pessoal que tá tomando banho aqui, naquela escada que eu falei, o pessoal toma banho, que esse banho tá liberado, porque a captação da água, da cascatinha, ela é mais ou menos aqui, ó. E aí essa água que passa por aqui eles liberaram pro banho, então tá captando água numa parte, né, e vamos começar subindo. Aqui, é, tem um ponto de estacionamento, que o pessoal para pra tirar foto aqui, e aqui também tem, só voltar pra cá, um mirantezinho, que o pessoal vê a cascatinha de perto. Infelizmente também, não é liberado. Esse aqui é um, eu sou da antiga, né, esse aqui é um restaurante que tá desativado, mas funcionou por muito tempo, é um ótimo ponto. Infelizmente a gente não tá valorizando, né, esses patrimônios culturais, então isso aqui a gente acabou perdendo isso aqui. Mas vamos continuar subindo, que a ideia é aqui, ó. Quem, quem sobe pela, pela trilha, e como eu te falei, o Google não tá liberando aqui, ó, você tem essa trilha aqui pra você não fazer o caminho do carro. Aqui você faz o caminho do carro, e aqui você faz o caminho da trilha. Lá em cima eu vou mostrar pra vocês como é que a gente chega até lá. Então vamos lá, vamos passando. Lembrando que se tiver alguém online, eu tô usando duas ferramentas pra compartilhar, então eu não consigo visualizar quando a pessoa posta alguma coisa. Vocês podem postar qualquer comentário, mas eu infelizmente não vou poder ver o comentário. Daqui a pouco eu vou no Face, e aí eu vejo se tem algum comentário e tal. Na verdade a gente tá fazendo esse primeiro teste aqui, que eu vou avisar lá no meu grupo do WhatsApp aqui. E aí a gente consegue brincar um pouco mais, mas o que eu já mandei no meu grupo do WhatsApp aqui foi a fazer esse... É, eu até já mandei a mensagem lá. Então vamos continuar por aqui, sempre clicando. Aqui tem um ponto interessante, que vocês vão até ver, não sei se o Google registrou rapidamente. Que é onde é que, quando a gente teve o problema de falta de água aqui no Rio, o pessoal parava aqui pra carregar as garrafas de água, né. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui um ponto aqui, pra mostrar pra vocês. É um pouco mais rápido assim. Mas que eu conheço muito a floresta, com esse tour aqui do Google, às vezes você tem uma... Então aqui tem uma bica, é claro que não vai dar pra chegar no detalhe, mas o pessoal enche, costuma encher a garrafa de água aqui, que é uma água mineral in natura aqui, então o pessoal parou muito pra encher as garrafas. Vamos seguindo. Lembrando que eu, eu não estou acompanhando direto pelo Facebook, eu tenho que usar a ferramenta do Google. Depois eu vou tentar ver uma forma de, de ver os dois aqui, que ficaria mais fácil. Como eu estava comentando, quem vai pela trilha, né, e não sobe, quem vai pela trilha, ela sai mais ou menos aqui, ó. Aqui tem uma escada, então, você sai, você entra naquele lugar lá que eu mostrei, e aí você sai pela trilha. Aqui dá até um jeito que vai ver melhor aqui, ó. Então aqui é uma escadinha que sai pra cá. Tá bom? Nós estamos aqui na parte superior da cascatinha. Aqui tem uma parte que o Google não liberou, mas o pessoal faz churrasco, é muito legal aqui. Tem uma parte do parque aqui, que fica perto da Capela Marink. Nós vamos chegar daqui a pouquinho. Aqui a gente está chegando perto da Capela Marink, ó. Aqui que eu falei que tem uma parte de um playground legal pra caramba, pra galera faz churrasco aqui. Aqui tem a subida da trilha do Conde. Também tem aqui a parte do centro de visitantes, que é um museu. Aqui a gente está na Capela Marink. A Capela Marink, ela só está tendo, nesse momento o parque está fechado, né, na internet de quarentena. Mas a Capela Marink, ela tem tido missas, é um domingo de cada mês, né. Eu acho que é o terceiro domingo de cada mês. Então você consegue participar aqui de uma missa de manhã. Eu acho que não estou fazendo casamento, tinha um tempo que tinha que fazer um casamento aqui. Vamos lá. Aqui, ele também tem, a gente, não sei se ele vai deixar no detalhe, não vai deixar. Vamos voltar aqui pra gente ver o que. Isso aqui é uma trilha que ela vai pra roger da Cascatinha, tá. Que também se, também desce pra ir lá pro entrada da do Parque Nacional. Então aqui ela tem uma bifurcação. Minha da Cascatinha tem umas três entradas pra fazer Minha da Cascatinha. Vamos subindo um pouquinho mais. Depois, eu quero, quem tem acompanhado, eu quero algumas opiniões aqui sobre essa ferramenta, que eu gosto de todo mundo que já conhece, né. Mas eu estou compartilhando ela na internet, estou navegando online aqui, ao vivo, aqui numa live aqui. Entendeu? Uma live do Face. Vamos lá. Aqui, aqui tem a entrada pra Cachoeira das Almas. Um pouquinho mais pra frente. E também pro centro de visitantes. Então aqui, o pessoal que desce aqui, o pessoal para o carro aqui. Aqui também tem uma parte legal, muito legal pra criança. Tem umas seis a oito churrasqueiras. Lugar pra você colocar uma rede. Lugar também pra você fazer um piquenique. Tem um lago também, que legal. Aqui é uma subida pra você ir pra Cachoeira das Almas. E aqui é pro centro de visitantes. Tá? Inclusive, o nosso churrasco, de final de ano, ele foi aqui, nesse local aqui. Que é um lugar muito legal, fácil pra parar carro aqui. Só teve que chegar cedo. Esse retão aqui é muito legal. Essa parte aqui das árvores. Aqui tem um ponto, que o burro infelizmente não mostra, mas ela tem uma árvore aqui enorme. Aqui, ó. Acho que dá pra ver o tamanho do caldo aqui. Que a galera acaba tirando também muita foto. Nós temos muita foto aqui do grupo. Aqui, aí não vai mostrar a placa. Então, não vai dar pra ver. Então, é uma parte também muito legal. Quem entra por aqui, pode ir pro Mirandia da Cascatinha. Pra Ponte Penso. Pra área do Piquenique ele também. Muito legal. Vamos subindo um pouquinho mais. Eu percebi que essa gravação do Google, ela é bem atual. Por quê? Porque ela já tá com a parte da divisão. Porque teve um problema de uma queda ali, de uma barreira. E aí, só que o parque tá em mão dupla. Tá? Vamos botar aqui o lado pra cá. Esse lado de cá, que até o Google não chega, até porque é bloqueio pra carro. Então, ele vai pra Cachoeira das Almas e o Mirandia do Excélsio. O Mirandia do Excélsio, ao menos que a gente não costuma fazer, que ele é muito perigoso. Ele é perto da ligação lá dos morros ali, né? Mais, não precisa ali, morro até. A gente morro do Borel. Não é tão perto, mas... Então, nós tivemos alguns incidentes por ali. Então, a gente não recomenda pegar a trilha do Excélsio. Mas até o Mirandia da... Até o... A... O... 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 O Castilho das Almas, isso é legal a gente pegar aqui, que é o caminho real. Mas vamos subir um pouquinho mais. Aqui tem uma parte que são de... De eucaliptos. Eu acho que tem até esse nome aí. Não sei se é parque de eucaliptos. Aqui é uma área da... Do parque em São Tijuco, aqui. Centro de Comando. Você vê que eu falei que tá ainda dividido. É bem recente. Ele é de... Dois meses... Perdão. De... De oito meses pra cá. Quando teve o problema no... Lá no desabamento. Aqui virou mão dupla. Isso aqui era mão única. Aqui... Ele tem um... Uma trilha que é muito legal. Que eu super recomendo. Que é uma trilha preparada pra cadeirantes. Cadeirantes e de eficiente visual. Ela tem alguns nomes aí. Mas ela é... A gente chama de trilha adaptada. Tem um amigo meu aí que... Colocou... O que era? A trilha do príncipe maldito. Contou até uma história aí. Muito legal. Tem até gravado aí no... No Facebook. Você vai pra cá. E aí você sai lá. Tá? Uma trilha adaptada. Eu vou jogar... Enquanto eu tô aqui. Eu vou explicando um pouco... É... Sobre isso. E vou só botar aqui no... No Facebook pra ver aqui. É. Opa. Ah, Rose foi o que tá me escutando. Viu, Rose? Agora que eu consigo ver que você tá aqui online. Ah... Isso é interessante. Isso é meio confuso. Então é melhor não passar aqui pra não ter problema. Então vamos voltar pra cá. É... Ah, Rose é 12 minutos. Tô ao vivo e tal. Voltei pra cá. Então aqui, como eu falei, a gente fez aqui já alguns passeios aqui. E eu já por duas vezes passei e tava tendo cadeirante aqui. Ela é plana, mas eu achei que tinha um pouquinho de pedra. E ela é toda cercada, né? Com algumas mensagens em braille pro pessoal do deficiente visual visualizar. É super indica isso aqui. Uma chama de trilha adaptada. Pouco conhecida aqui dentro. Vamos subir um pouquinho mais. Isso. A ideia aqui de se fazer desse tour, né? É nesse período de quarentena ou distanciamento social que a gente tá em casa. E aí eu tô fazendo uns testes pra ver essa trilha. Aí depois eu vou tentar ver outras trilhas, tentar demarcar. E aí eu faço umas lives em cima disso. Pessoal que nunca conheceu, quem não conhece a Floresta Tijuca. A gente tá ao vivo, né? Pra todo mundo. Então muita gente do Brasil escuta sobre a floresta. É que a ideia é fazer esse passeio e ir contando alguns pontos aqui interessantes. Algum... Que eu sei que tenho algumas informações. Porque aqui é o meu quintal de casa. E eu acabo conhecendo muito essa parte daqui. Pera aí. Pela vez que quando dá essa parada aqui, é... É... É o tempo que... Que... De atualizar aqui a internet. Vamos subindo. Legal aqui esse tour, né? E aí vamos subindo aqui. A gente aqui pode subir mais devagar. Pode subir mais rápido. Essa parte aqui que eu tô fazendo é uma... É um caminho, é uma caminhada que eu super recomendo. Assim que tiver a liberação da... Da... Da quarentena. Porque você vê que você vai pegando pela estrada. A gente nem pegou nenhuma trilha. E é legal aqui, ó. E aqui tem aqui, ó. O Lago das Fadas. O pessoal para pra fazer um piquenique também. É legalzinho pra caramba. É... Que você vê que tem que ter esse acionamento aqui. Tem muito colégio que vem fazer isso aqui. É... Uma região que o pessoal parar aqui pra... Pra dar uma... Uma arejada. Agora... Deixa eu esperar só pra dar um delay aqui. Vamos rodar. E vamos subindo. Nós estamos subindo, né? Não sei se vocês estão percebendo. É claro que eu... É... Embaixo eu deixei ali o mapa pra vocês visualizarem. Pra ter uma ideia de como é que tá o... O... Por onde a gente tá passando. Né? E é claro que depois de eu fazer isso aqui. Qualquer um quiser fazer de casa também. É bom pra dar uma passeada. Que a gente tá passeando, né? Trilha em casa. São... Hoje é véspera de dia das mães. Ah, é... Até... Desejo de pedir dia das mães... Pra todo mundo amanhã. Claro que é um dia das mães diferenciado. Mas... Eu tô aqui, ó. Legal. Vês. Aqui. E a gente vai subindo. Aí agora que a gente tem uma parada. Que eu vou também dar um... Passar aqui. Uns pontos de referência. Esse aqui é um lugar legal pra parar. Pessoal que não tá fazendo muita trilha. Que tá andando de carro só. O que que a gente tem aqui? A gente tem aqui o restaurante da Floresta. Que ele fica aberto. A partir das 11. Eu acho que ele abre de 11 até as 5. Porque só pode parar aqui. E aqui a gente tem alguns pontos de atenção aqui. De referência. Aqui é a descida. Pra cachoeira das almas. Super bem identificada. Não tem dificuldade. Ela não é leve, né? Porque ela tem uma descida. E você vai ter que retornar. Então ela pode... Nem moderada é. Mas é média pra moderada. E aqui você faz esse caminho super legal que eu indico. Do outro lado aqui. Eu só não indico direito. Por quê? Porque... Ela é que a gente faz o circuito das grutas. Que é aqui, né? Porque eu não indico muito, pessoal, aqui. Porque o circuito das grutas é bom você fazer com um grupo que conheça. Mas aqui ele vai pro circuito das grutas. Não tá filmando, não. Então aqui você vai fazendo o circuito das grutas. Tá bom, tá bom. Aqui você faz o circuito das grutas. Que você tem... A gruta do morcego. A gruta do Bernardo. Outras grutas que tem aqui. A Archer também. E tem a parte também que o pessoal faz umas escaladas aqui maravilhosas. Então é super legal. Vamos lá. Talvez estejamos chegando até o final do Google Street. Não é lá pra cima, né? Que aí é a última dica que eu vou passar. Mas vamos chegar até lá. Essa parte aqui também é muito bonita por causa dessas Arlos. Mas acho isso aqui muito legal. Deixa eu... Vou ver se é... Espero que o Google tenha... Eu tô agora ajustando. Que às vezes ele se perde aqui, ó. É... Não sei se o Google passou pra cá. Não. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos voltar. E aqui. É... Eu tô achando que ele não vai mais pra cá, não. Não foi até o... Não tinha ido até o final. É... Quando ele não tem isso aqui... Eu não sei porquê... Eu achava que ele tinha que poder reparar lá. Até lá o Barão do Bom Retiro. Até lá o Barão do Bom Retiro. Mas ela não vai mais. Então... Na realidade, o ponto de referência que ele foi... Foi apenas até... Ah, passou. Tem uns macetes aqui que eu... Tá vendo essa parte aqui? Essa parte aqui, quando você não tem o... A setinha. Você passa aqui, ó. Agora é... Acabei de descobrir aqui. Não, eu já tinha visto isso. Mas eu apanhei um pouco. Mas agora a gente sobe mais. Então agora a gente consegue subir. Às vezes parece que é tipo um corte de gravação do Google. Então ele... Separa em dois arquivos. Então é como se fosse uma diferença de um arquivo. E tá subindo aqui um pouquinho mais. Como eu tô falando. Essa parte aqui, ó. É... A gente teve um desabamento. A gente teve um desabamento. Infelizmente aí... É... Que ele consegue ir pro restaurante dos esquilos. Que é pra lá que eu não vou conseguir visualizar pra vocês. E... E... Antigamente a descida do parque. Era por aqui. Então vamos subir. Que a gente tem mais um... Um outro ponto pra mostrar aqui, ó. Isso. Aqui tá acabando. Aqui é... A gente tá chegando a um dos pontos mais visitados da Floresta Tijuca. Né? É a Praça do Bom Retiro. Aqui você vê que tem uma área de pregaude. Aqui legal. A área de piquenique aqui. Tem banheiros aqui. Tem essa parte que dá foto. E aí... Deixa eu ver se ele... Se ele também libera aqui. Não, essa vez não. Então aqui eu vou ter que... Aqui vai realmente acabar o nosso passeio. Que eu não vou descer aqui, mas eu... Depois, ó. Pra cá. Aqui não sei se vocês conseguem ver essa imagem azul aqui. Então o que acontece? Esse ponto aqui o pessoal para o carro. Quem não vem de carro. Quem vem de carro. Quem não vem, vem a tela debaixo da trilha. E aqui a gente faz alguns passeios. Que é o Pico da Tijuca, Pico do Papagaio. Pico da Tijuca Mirim. Morro da Cocânia. Morro Asher também. Tudo aqui por essa entrada. O pessoal aqui faz o controle de quantas pessoas estão entrando. Quantas estão subindo. Quem não é responsável. E aí você faz esses passeios aqui. Aqui você também tem ligação. Por incrível que pareça. Você consegue sair no Grajaú. Você consegue sair no Jacrapaguá. Com algumas trilhas. Você consegue sair do outro lado para ver o Castelo da Taquara. Ponte Penso. Porque todas as trilhas são interligadas. Se você olhar aqui embaixo no mapa. Realmente era o finalzinho do... Que o Google marcou para você. Para você ir. Né? Aqui é legal. Deixa eu ver aqui. O lugar para parar o carro. O lugar aqui de piquenique. Que é legalzinho para caramba. Aqui é um lugar excelente para fora. Vamos ver quem está ao vivo aqui. A Rose botou aqui o comentário. Eu não sei quanto tempo eu já estou ao vivo. Ele não mostra aqui. O que eu estou acompanhando aqui. Só para que você veja aqui. Se eu não posso fecha. Vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essa live aqui. Para a gente até testar. Porque na realidade a ideia era ficar 30 minutos. Não sei se vocês entenderam esse passeio. Qual foi a minha intenção. Né? A minha intenção na realidade. Era mostrar um tour virtual. Pela Foresta Tijuca. Aí a gente fez todo esse caminho aqui assim. Esse caminho. E é subindo aqui as trilhas. E aqui tem alguns pontos de referência. Que ele até vai mostrando aqui. Legal essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar onde nós estamos aqui. Esses são pontos que eles botam. Para a gente ficar aqui ao vivo. Aqui eu tenho o Morro Dois Irmãos aqui. Aqui eu tenho a parte da Lagoa. Deixa eu ver outros pontos de referência. Que ele vai colocando aqui. E geralmente ele mostra. Uma visão geral aqui. Isso aqui a gente está no meio de uma trilha. Mas é só uma câmera 360. Então não dá para visualizar direito. Vou dar um zoom aqui. Só para a gente ver que ali ele diz os pontos. Ah, aqui é subindo do Pico da Tijuca. Subindo do Pico da Tijuca. O que tem mais aqui? Mais uma trilha aqui no meio. No meio da trilha aqui. Aqui está a Tijuca do Tijuca Meirim. Olha, visão da Tijuca Meirim. Pedra da Gávea. Dá para ver a pedra bonita pelo ângulo. Dá para ter essa visão aqui legal. Olha só aqui. Tijuca Meirim. Eu chamo em cima do Tijuca Meirim. Legal, né? O Google fez eu marcar quando eu botei aqui. Ele botou como se estivesse marcando um lugar menor. Um lugar aqui mais distante. Só porque eu marquei aqui embaixo, ele jogou para casa. Vamos voltar para onde a gente estava. E aí, gente, um novo, vem aqui, aqui. A chão de mim. Agora é a cozinha. A boa vista. Aqui é a floresta. Bom, voltamos para a entrada da floresta. Aqui tem um caminho aqui que é legal também. Que ele vai aqui, ó. Está vendo aqui, ó. O Cristo adiantou. Aqui a gente pode fazer, que eu posso fazer no outro dia aqui. A gente pode chegar à Vista Chinesa e Cachoeira do Horto. É um outro tour que eu vou testar antes e vou passar para vocês. Que é legal. E ele pega todo esse caminho aqui, descendo aqui a floresta. Aqui, deixa eu ver se eu pego aqui a entrada aqui. E aqui ele pega... Aqui tem a aplicação que ele joga para lá. Tá bom? Então, a gente está apenas fazendo um teste, um tour virtual. Eu estou testando essa ferramenta. Na realidade, eu vi até outras ferramentas que eu vou querer disponibilizar aí. Mas eu achei legal. Depois eu vou criar a opinião aí do grupo que participou aí para ver o que achou. Tá bom? Vamos fechar. Vou encerrar aqui a transmissão. Um abraço aí. Espero que vocês tenham gostado.